Olá amigos, gostei muito de uma mensagem que fala de alguns hábitos que nos sugam energia e que devemos evitar. Pensar demasiadamente, reclamar todo instante, querer agradar todo mundo, viver somente no passado, fingir que está tudo bem, querer dar conta de tudo e viver a vida alheia. Evite esses hábitos, sua vida vai melhorar. Até mais!